Olá rapaziada, estes pneus, produto descrito como 95207, pneus traseiros Gravel para Barja 1-5, Rovan HPI e outros, ou seja, são pneus compatíveis com o automodelo Barja 5B da Rovan HPI ou similares, desde que o automodelo seja compatível com o HPI e o Rovan modelo 5B, que é o Barja padrão Buggy. O Sandro é de Caxias do Sul, está levando dois pares, a gente anuncia o par e ele deu entrada no pedido na compra de dois pares, trata-se do pneu Gravel, super reforçado, você pode observar pela borracha. Este aqui eu deixei virado com a parte interna à vista, para você observar que o lado interno é maior, naturalmente, e este aqui com o lado externo para fora, você observa que o diâmetro externo é menor do que o interno. mas enfim, vamos mostrar os pneus aqui de perto vejo aqui por cima, vamos virar Vamos virar o bicho Pneus novos, originais Isso vai deixar o teu automodelo Barja mais arrojado Beleza? Você havia me perguntado sobre o tamanho, vou virar aqui Aqui, ó 170 por 80 Certo? 170 por 80 Vou dar uma limpadinha aqui, deixa eu passar o dedo para visualizar melhor, talvez Assim fica mais fácil Assim fica mais fácil A imagem sai igual Não sei se você vai conseguir visualizar bem aí no vídeo Opa Aqui deu um foco melhor, agora sim 170 por 80 É isso aí, vai lá para o Sandro e Caxias do Sul Pedics Comercial, um grande abraço